E olha, em Criciúma, uma iniciativa tem deixado o comércio da cidade muito mais bonito e também em clima natalino. Tem até prêmio para a loja que deixar a fachada mais bonita. A gente vai ver na reportagem do Marco Burigo daqui a pouquinho, mostrando para vocês que as lojas estão caprichando, gente. Cada dia tem uma aparecendo com visual diferente, originalidade, tem que ser bem original para participar. E olha, o pessoal está caprichando. Olha só. O clima de natal já toma conta das ruas de Criciúma. E quem procura um presente já começa a olhar as vitrines e a pesquisar preços. Elisabeth admite que uma vitrine bonita faz ela comprar mais. Faz a diferença, muito. Ajuda bastante, sim. Uma vitrine bem enfeitada, bem bonita, chama muita atenção do consumidor. Nerilda também se sente atraída por uma vitrine bem apresentada. Faz entrar na loja. Atualmente a vitrine bem organizada. A gente olha, se identifica e vai olhar as coisas que a gente quer, né? Isso aí chama muita atenção e é o que faz a gente entrar na loja. Na semana da Black Friday e há pouco mais de um mês do Natal, a Câmara de Dirigentes Logistas de Criciúma lançou uma campanha que vai premiar a loja que tiver a vitrine mais bonita. Uma forma de premiar quem tenta recuperar os negócios que foram afetados por conta da pandemia. Os lojistas interessados em participar da campanha da CDL têm até o dia 13 de dezembro para fazer as inscrições. O objetivo por aqui é embelezar as lojas e fomentar ainda mais as compras natalinas. E a partir do dia 12 de dezembro já começarão as avaliações. Mas não serão somente as vitrines que passarão pela avaliação. A área externa também deve ser vista. Os critérios levados em conta são originalidade, criatividade e harmonia. Essa loja que fica na Praça Neleu Ramos não perdeu tempo e já enfeitou o espaço no clima do Natal. Tá, tá maravilhosa. Todo ano a gente se empenha muito em trabalhar a vitrine. E é uma data que a gente gosta bastante de trazer esse clima, de trazer o cliente para dentro da loja e se sentir no clima de Natal. Todo ano a gente faz essa fachada. Hoje, esse ano, a gente veio com essa proposta de colocar os corações para as pessoas baterem foto, né? Para se sentirem no clima e já entrar nesse clima gostoso que é o Natal, aconchegante, muito bonito, com luzes, com bastante enfeite. Todo ano a gente capricha bastante. O Rodolfo é proprietário dessa loja de moda feminina. Para ele, o Natal do ano passado foi o pior da história. Mas para esse ano, as coisas devem melhorar. Então, bora enfeitar a loja. Com certeza. A gente, nós já tínhamos, assim como muitos lojistas, preparado as suas vitrines para o Natal. Já desde o dia 4 de novembro, que foi a inauguração das luzes na cidade. Mas com esse plus que o CDL veio oferecer para nós, essas premiações, a gente vai se esmerar ainda mais para fazer uma vitrine ainda mais bonita. A CDL conta hoje com mais de 1.100 associados. Podem se inscrever lojistas de todos os bairros da cidade. Uma oportunidade e tanto para tentar ganhar os 2.500 reais, que é o prêmio para o primeiro colocado. É, nós tivemos um Natal muito complicado no ano passado. Então, a nossa expectativa para esse ano é muito boa, até o clima de Natal. E a Prefeitura, em parceria com a CDL, já iluminou a cidade. E agora nós lançamos essa campanha de vitrines, o concurso de vitrines, justamente para incentivar os lojistas a fazerem a mesma coisa. para mudar o Natal, sair daquele Natal, infelizmente, triste que nós tivemos no ano passado. Um Natal alegre, colorido, iluminado.